Aí tinha que botar um nome no personagem e eu digo, ah, mas então, eu fui numa paródia da música O Guri. Das roupas velhas do pai. Eu inventei de fazer uma brincadeira, achei que ia dizer das cuecas velhas do pai. E daí eu comecei a cantar o canto alegretense. E não sei se tu sabe, é que no Uruguai tem rixa pra tudo, né? Como é que tu é de uruguaiano e canto alegreta? Mas que bárbaridade! Faces, sexta, 10h15 da noite. Tchau.